Vamo ver como que é 4 barra 20 todos os personagens Com velocidade no 1 Mano Foxy Cara Acho que não é possível Acho Bom Sejam bem vindos a Five Nights at Freddy's Deluxe Eu vou gravar esse vídeo na hora Nem gravar cara Eu só ia fazer esse trechinho Mas agora eu quero gravar um vídeo Do FNAF 1 Deluxe Vamos mostrar como que é Eu gravei do FNAF 2 Agora vamos ao FNAF 1 Vocês viram um negócio Desdiferenciado E o que aconteceu Que talvez seja o modo mais difícil Mas ó Eu podia Tá Eu vou mostrar Que eu tô com o progresso Completo aqui né Tem esse negócio de 5% Porque eu usei o CD+, pra passar né Mas ó Tá É basicamente a mesma coisa De uns controles Tem teclado Cadê Os controles do teclado S pra abrir a câmera A e D pra abrir e fechar as portas E key E as luzes Pra trocar as câmeras do teclado Ó Tem que ser as conquistas Hã? Porque tem as conquistas aí Só que é nada demais Acho que são só as conquistas Assim no Xbox Cara Meu PC tá travando Eu não sei porquê Eu tô achando estranho Isso Eu fechei o navegador aqui Pra ver se vai resolver Alguma coisa Tá Ô meu Deus do céu Tá morrendo o computador mesmo? Eu tô com o Shotcut aberto Carregando o vídeo Mas ainda assim né É FNAF 1 cara Não é o jogo mais pesado De todos os tempos Sacanagem com a minha cara Tá Eu acho que vai parar de travar É tá Basicamente a mesma coisa no jogo Né Só que vamos vir aqui Em Custom Night Primeiro Ó Você consegue mexer Na velocidade dos bichos Ou seja Tipo Você pode mexer Em intervalo de tempo Eles podem demorar muito mais Eu lembro que um dia Eu fiquei aqui parado Acho que eu esperei Todos eles chegarem Nos 100 quase Demorou demais Eu fiquei uns 10 minutos E achando que eles Iam ficar muito rápido E não ficaram Você também pode Tipo A velocidade é assim O quão menor Tiver Mais rápido eles são Ou seja Se tudo ficar em 1 Eles vão se mexer Cada segundo Vai ter intervalo de tempo Também tem challenges Isso daqui eu não ligo muito Né Eu realmente não me importo Porque os challenges Tipo A maioria nem difícil é Né É só enrolação Tem um ou outro Que mexe com a velocidade Eu acho que é só Na verdade Esse Sonic Speed Que mexe com a velocidade Deles É só ele mesmo O resto E tem outros também Né Tem alguns que mexem Com a velocidade Mas O principal É esse daqui Que é o finale Que é o 4 barra 20 Daí tem Unlocks São itens Que você Pode desbloquear Game Ou você pode mexer Nos negócios Que eu nem Ó Escolha a bateria Que você começa Quanto Quanto que a bateria Vai sendo Por segundo Interessante Mas o principal Aqui em extras Ó Primeiro tem os personagens Né Fred, Bonnie, Chica, Foxy Ando 01 Yellow Bear Aqui Ó os jumpscares Behind the scenes Que eu não me importo E challenge Survival mode É só ver os créditos Aí né Ó Challenges Os desafios Tá Primeiro eu vou falar Survival mode Que é sobreviver 24 horas Do jogo Né Eu acho que é a noite 26 ou 27 que começa Eu não sei Sobreviver 24 horas Que dá tipo Dá meia hora de jogo Aqui É tipo meia hora de noite Não 9, 18, 27, 36 Mais Quase uns 40 minutos Então não é fácil E tá Cheats Não Challenge Primeiro Tem o challenge De fazer sem usar as luzes Difícil Mas acho que dá pra fazer Bateria de câmera Agora a câmera Tem uma bateria separada Eu não sei Se significa Que as câmeras Gastam a bateria Normal Eu acho que sim A câmera vai ter uma bateria Igual a lanterna No FNAF 2 Se você usar muito Acaba Freio silencioso Que ele não faz barulho Ou seja Ele não ri mais E o Foxy Que não vai ter o pulão Não sei o que significa Isso Eu sei que ele vai ficar Muito mais rápido E o modo agressivo Que é geral Mais agressivo Não sei se tem como Passar com todos os challenges Eu não sei como Que faz pra zerar Tudo isso daqui Lembrando que um dia Eu vou passar As redes secretas De cada jogo Eu mostrei no outro vídeo A noite do Fredbear E do Springbone E eu vou mostrar Do FNAF 1 Deluxe Aqui também O objetivo Do monumento de FNAF É passar Essas noites Não tudo Porque elas não são Mais difíceis Então vai passar Todos esses challenges Mas talvez eu passe Eu sei lá Tá Esse vídeo vai ser menor Porque eu não tenho Tanta coisa pra mostrar aqui Só vamos mostrar Qual noite que é Custom Nights É Eu podia mostrar a diferença Mas não tem muito É verdade Eu tenho que pelo menos Jogar uma noite Ué Vamos vir aqui No The Finale Já pra começar bem É Por que aconteceu isso Não era pra ter Acontecido isso Não era Simplesmente não era Pra ter acontecido Por algum motivo Deu aquilo ali Então só vamos Agora jogar certo Talvez eu até passe O 4x20 Pra testar aqui Né Eu consigo fazer um Acho que é até Mais fácil Né Vou tentar não Animal Aumenta o som Do jogo Rápido Tá Não tô gostando disso Acho que eu prefiro Fazer assim Tá É Vocês já viram Diferenças né É meio estranho Tô fazendo 4x20 Normal agora É Eu não tô acostumado A fechar as portas Cara Mano Isso é difícil Fazer no teclado Cança mais Ó O Fox já me ferrou Já né Tá Eu vou tentar falar Enquanto isso Porque eu consigo falar Eu vou usar uma estratégia Diferente do que eu usei Pela primeira vez Gente Eu só vou olhar pra Tica Quando ela aparecer Na câmera do Fred Ali Agora ela não tá Então não tem Que me preocupar Tipo Essa estratégia É mais fácil De passar Mas cara Eu vou fazer o que No 4x20 mesmo Mostrar as diferenças Né Ó Teve o easter egg Do pôster ali O easter egg Do pôster Quando aperta no Fred Faz um negócio Diferente Ele Agora a bateria Ali é mais detalhada Vocês estão vendo Que é mais detalhada Quando vai acabar E o tempo também É basicamente O que tem no FNAF 2 Deluxe Olha Eu vou ver Se eu consigo passar Essa noite Eu acho que eu não vou Eu acho que eu não vou Conseguir passar Por causa do Fox Ali que eu já gastei Muita bateria Cara Estou dando demais Essas câmeras Sei que tem que olhar Bastante Mas não tanto assim Né É Eu gastei Muita bateria Naquele início Eu acho que eu não vou Passar não Mas eu tenho que Falar Cara Ó Eu vou tentar Conversar Enquanto isso É Não tem como Eu falei Muitas diferenças Esse FNAF Deluxe aqui E uma coisa Que também vai acontecer É que ele vai ser Refeito Totalmente Eu acho Que o criador Vai primeiro Postar o 3 Eu acho Pelo menos Que vai postar o 3 Primeiro Não tenho certeza Agora Vem o Tica Né Oh Meu Deus Jogo troll Cara Olha Se eu conseguir Passar esse daqui Eu vou ficar Muito surpreso Eu fiz umas Cagadas Legais Tipo Eu não tenho Bateria o suficiente Basicamente isso É do início Nem metade Das duas da manhã E eu já tô com Cinquenta e poucos por cento Então Se eu quiser passar Eu vou ter que ter sorte No final Pra lhe dar Jogar mais safe Com o bone Cara Por que eu vim fazer O 4.20 Por que eu não fui tentar No 8.6 Lady Otter E fazer o 4.20 Tá Aqueles pontos Ali Tipo 2.80 Não são o segundo Certinho Vou tentar explicar Porque não sei se todo mundo Que viu esse vídeo Vai ver o FNAF 2 Deluxe Né Então é importante Eu ficar mais esperto Aqui Eu espero que o foco Você não corra Cara Mas eu acho que tem Como eu passar Vou ter que ter sorte Mas se eu consigo passar Eu fiz muita besteira No início da noite Pony Você não fica Tanto tempo Nessa porta Na 4.20 Será cara Que eu vou morrer Na 4.20 Que vergonhoso Que vergonha Tanto que eu falei Que era fácil Isso daqui Queimar a língua Com certeza Eu vou Trinta e poucos por cento Tá O foco O foco Vai correr Qual o momento Ele pode correr Uma vez Ele nunca Acho que o foco Correu no 4.20 Comigo Mas ele pode Mas eu não vou olhar Para o foco O foco O foco Tá quase Correndo Tá quase Indo Tem como Cara Tem como Ainda é possível Tô ligado Que a bateria Pode Tancar O foco Ele só vai Tirar 1% Da minha bateria Só que eu tenho Que enrolar Um pouco Mais Para ele correr Não é bom Que ele corra Ainda Chica Vem logo Porque eu preciso Fechar essa porta Cara Eu nem vi Se Tá O plano é o seguinte Eu não sei Quando o foco Você vai correr Fechei Raposa Corre Por Favor Tu precisa Abrir essa porta Eu vou conseguir Oh Meu Deus Não corre Nossa Cara Tá GG Olha Quando eu bater 5 horas Amanhã Eu fecho Essa porta Tem que fechar Porque o foco Você vai correr De novo Meu Deus Só Eu ia fechar A porta Agora Eu acendi Pela última vez Eu ia fechar A porta Tá Aqui eu admito Que eu morri Porque eu fui burro Aqui é Legítimo Não foi por causa Nem da bateria E eu ter Feito cagar No início Nossa Bicho Com quanto tempo Já Desse 4 Barra 20 Meu Deus Eu enrolei Vamos tentar Pelo menos fazer alguma coisa Nesse vídeo Vai Vamos jogar um survival mode Pra ver Até onde Que eu vou No final do vídeo Eu vou fazer A noite secreta Olha Eu não tenho Certeza Da velocidade Desses bichos Você tá me falando Que não tem Bateria Como assim Não tem Bateria Como assim Não tem Bateria Ué O que Ahá Dia Tua Jogo Ó Você fica muito tempo Fechada Eu vou DF É igual No fire Skins Vamos testar E abre As portas Ué Ué Tá Peraí Mano Tá Eu entendi Qual que é Do jogo Mas eu não vou Fazer esse survival mode Não Gente Demorar demais Vou passar Tá Vamos direto ao ponto Direto ao ponto Tem muita coisa legal Tá Mas vamos mostrar A noite secreta Qual que é Você tem que colocar O código 2023 Né Que é do FNAF 3 Noite 8 Eu acho que Não sei qual que é mais fácil Um ou dois Esse aqui me parece bem difícil Pelo que eu não entendi Fazer Tá Tem o sistema Da reboot Aqui E o sistema Da áudio Do FNAF 3 O Phantom Fred Pelo que eu entendi Não É o que Eu não posso Ficar muito tempo No escritório Eu não posso Ficar muito tempo Olhando no escritório Porque senão O Phantom Fred Vem me ferrar O problema É que o Springtrap Ele some do mapa Esse que é o meu Problema com ele E aí Cara Não adianta Ó Aqui eu acho que eu morri Morri Porque eu não consigo Ver ele nas câmeras Cara Eu simplesmente Não acho ele Então Será que não vai ser fácil E eu acho Que o FNAF 2 Deluxe É mais fácil que esse Eu acho Será que Vamos mostrar o que O Phantom Fred Faz Ó Vai aparecendo Se eu fico nas câmeras Ele vai sumir Foi sumindo aos poucos Mas se eu fico aqui Ó o que acontece Energia só acaba Energia simplesmente acaba Eu acho que o cara dele Pelo menos não assusta É Tá Eu não sei quanto Como eu falei Esse vídeo vai ser menorzinho Menorzinho Eu digo um vídeo normal De vinte e poucos minutos Mas né Vamos tentar Tem o sistema De Ó Cara Onde que esse bicho Spawna Isso que eu tenho que saber Já cedo Dando erro nas câmeras Aqui não tem ventilação Tem o sistema de portas Cara Parece que o Springtrap Ele não É enganado pelas portas Eu não sei o que significa Eu acho que isso significa Que Tipo Você pode usar as portas Nele Cara Que bicho Desgraçado Dando que esse miserável Foi Você não vai voltar né Ele não vai voltar Ah Mas não vai voltar mesmo Cara Qual câmera Que eu deixo esse louco Vem pra cá Torcer pra ele ter voltado Porque a bateria Ainda tá lá Pra me mexer o saco Oh Ele não volta Cara Ai Que maravilha Que coisa mais maravilhosa Vocês estão vendo Como que é difícil isso Mas isso Que é uma boss battle Né Ou foi pra onde Foi pra onde Foi pra onde A mentira Tá acontecendo Com você Cara Mano Sei lá Onde que esse bicho Foi Cara Ele é muito rápido Assim Muito rápido Mesmo Desgraçado Ele tá aqui Ó Tá Volta Eu só peço isso Cara Eu só peço Pra você voltar Só isso que eu quero Que você volte E evade desse corredor Senão eu morri Ah Gasta bateria Esse painel Eu tô achando Mano Eu peço Pra você Vazar Cara Como que eu odeio você Como que eu odeio você Por você Pra não dar erro Na porta Porque se der erro Na porta Eu morri Tipo Eu não vou Passá-lo Ah Ah Não Cara O pior Momento Já morri Já Vocês viram Que é difícil Essa porcaria Cara Vocês viram Que não é fácil Faz sentido Tá nos modos Máximos Lá É que são Vários Né Porque Tipo Não é mais Difícil Com 10-20 Pega dificuldade Desses Coisas Mano Eu não sei Onde que esse bicho Spawna Aparte A gente viu Se achar No início Do jogo E eu ainda Não sei Qual câmera Que eu prendo Ele Porque Cara Ele entrou Naquele corredor E não saiu mais Ó Vem aqui Banheiro Banheirão Banheirão Tá no banheirão Vou fazer Agora no Flav 3 Vou consertar Enquanto ele Fica nos Lugar Você Você tá Aqui Ainda Que maravilha Né Tá Phantom Tica Me dá o Jumpscare Me desabilita as Câmeras Isso é Garantido Deixa Puja Pra esse Corredor Cara Fica aí Você Por que Você é Uma de Porta Cara Eu nem Usei As Porta Ainda Muito Burro Tanto Fred É Chato Cara Certo Áudio Pra ele Ferrar As Câmeras Já Mano Parece Essa porcaria Eu acho Que agora Ele fugiu A Phantom Tica É muito Chato Cara Não sei Como Ele Dá Acho Que eu Tenho Que Abrir E Fechar O Tablet Tá Bom Né Sempre Vou Aproveitar Pra Resolver Alguma Coisa Aqui Posso Me Ferrar Por Os Diz Depois Provavelmente Fica Nesse Sistema Aí Cara Quantos Bip Que é É 8 Ainda Né Sempre Eu vou Consertar Alguma Coisa Eu acho Que gasta Se bem Que eu Gasta Energia Isso Daí Né Mas Eu não vou Gostar Tanto Que eu Não vou Usar As Portas Cara Engraçado Não Ferre Cara Não Fuja Eu acho Que eu Já Tenho Uma Estratégia Eu Não Tenho Vídeo De Guia No Youtube Pra Surar Aqui Cara Existe Guiazinho Que Desgraçado Claro Não adianta Né Mano É Muito Chato Muito Chato É Mais Chato Que o Phantom Fred Phantom Fred Ele Não É Tão Rui Porque Eu sempre Tenho Que Estar Olhando Para Quando O Spring Chapter Deu Evo No Audio Ainda Bem Que ele Voltou Cara Por Muita Sorte Ele Voltou Na Verdade Eu Nem Sei Se Ele Voltou Tô Tô Achando Que Se Do FNAP 3 Ele Não Voltou Não Voltou Sim Sempre Importante Dar Prioridade Pro Áudio Cara Tipo A porta Ainda Para Ele Mas É Por Pouco Tempo Mas Bom Saber Que Ele Só Me Mata Quando Eu Levanto As Câmeras Eu Achei Que Ele Matava Sempre Sim Pera Eu Acho Que Eu Consigo O V Ele Saindo Não Não sei se foi uma boa ter consertado as câmeras, eu acho que só dá erro por causa da Phantom Chica Até agora eu acho que são os únicos Phantoms que tem, cara Ou são os únicos que eu descobri porque são só essas câmeras que eu tô usando Será que é uma boa? Agora eu fiz uma besteira legal, cara Eu espero que tenha dado bom Porque se ele saiu dele eu acho que eu morri E eu não tô bem de energia, gente, esse que é o pior Isso que é o pior, cara Fugiu do ciclo, não fugiu? Mas eu acho que eu consigo, cara Eu acho que a estratégia é prender ele na câmera 7 mesmo Não vou consertar o áudio agora Porque eu tenho que economizar um pouco de energia Mas ainda assim tem um Phantom Fred pra me ferrar qualquer coisa Phantom Fred, por favor, não me ferre Tem umas partes que eu tenho que adivinhar Isso aqui é uma mistura do FNAF 1 com 3 mesmo, cara E tem partes que é muito parecida com o 3 Fugiu, né? Ah, não Tava indo tão bem, cara Putz, cara, é sério? Que ele só fugiu? Como que você veio pra cá? Pô, meu irmão Só pergunto isso pra você Só quero saber isso Como que você veio pra cá? Tava jogando tão bem isso aqui, cara Olha Eu não sei o que fazer Nesse ponto eu acho que eu já morri pro Phantom Fred Ah, não é um desgraçado É isso Os caras não tem como parar não Quando ele chega aqui, ferrou Cara, jogo O que que você tá fazendo? O que que você tá abrindo e fechando essa câmera? Eu não tô fazendo isso Eu não estou fazendo isso Eu literalmente não tô fazendo isso Ó, eu não tô Eu literalmente não tô Abrindo e fechando essa câmera Tá, é isso Ele ficou aqui Você volta mesmo Eu achei que você não podia voltar Então é porque você que não quer voltar Seu lixo Mas eu não vou conseguir ganhar Por causa da energia, gente Mas é possível sim Tá, você pode sim Vim pra essa câmera, né? Ô, GG O GG O GG, acabou Seu animal Morri muito Morri muito Morri muito Muito, 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 muito Nossa, morri demais Fecha isso Fecha isso Por que que eu fui da Rebootial Nossa, vai faltar pouquíssimos segundos? Pouquíssimos segundos Vocês não tem ideia Deu o quão perto foi isso, cara? Mas eu tô com ódio Vai faltar tipo 5, 10 segundos Ah, vocês não tem ideia Ah, vocês não tem ideia Se eu não tivesse dado esse Rebootial Eu acho que teria ido Se eu não tivesse dado esse Rebootial Bem ali Eu podia ter conseguido ganhar, cara Meu Deus Eu estou suando Meu Deus, cara Tem como isso não Não, não aguento Tá Pelo menos eu sei Eu sei que eu sou capaz Tive muita sorte De ele ficar na câmera 7 Só que teve uma hora que ele vazou Eu acho que Eu não tô exagerando não Foi tipo literalmente 10 segundos No máximo Assim Vou passar Eu acho que foi até menos Eu acho que foi tipo Pouquíssimos segundos Pouquíssimos Eu podia ter passado Mas eu ainda tive sorte nesse final Eu achei que ele matava muito Eu achei que ele matava muito imediato Igual o Energy Na noite do Energy lá Mas não Cara, eu tô muito tenso Muito tenso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não vou passar nesse vídeo isso daqui Já foi ótimo Essa run Definitivamente FNAF 2 é mais difícil Eu falei que esse era Mas não, não é Se eu conseguir ir tão longe assim É sim possível Mas cara Eu amei Isso daqui Muito bom Os únicos FNAFs Que tem bosses mesmo Eu acho que são 4 Sister Location E colocar isso nos outros jogos Tá incrível É incrível 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 Eu amo essa noite aqui E é mais difícil Que o 4.20 Então eu tipo Eu tenho vontade De deixar essa noite Como o modo máximo do FNAF 1 Em vez do 2 would stretch Tenho Só que tem os outros jogos Que também vão ter Então por isso que eu fiz Uma categoria separada E quis colocar no monumento FNAF pro diamante Porque parece oficial Parece Parece bastante oficial Isso daqui É isso cara Eu vou ser bem sério Como jogo de FNAF Eu até pensei em colocar Um FNAF Plus For a Magic Que tinha Só que eu não quis Porque eu acho que daí É demais Mas esse tipo de coisa Cara Eu acho que eu tenho Que colocar Tinha que colocar uma menção Também porque não tem Outro modo máximo Que eu acho que podia colocar Mas isso daqui Incrível Incrível Cara Eu teria ficado muito feliz Se tivesse passado Muito Mas eu admito Que eu fiz erros E Isso é prova Cara Que os Pequenos erros Aqui Os Mínimos dos erros Aqui no FNAF Pode custar depois Eu acho que os jogos Que mais representam Isso É FNAF 1 E o 100 Eu acho FNAF 1 Qualquer Besteirinha De você deixar A porta fechada Por muito tempo Qualquer erro Assim Vai Estragar Com você Pode te matar Isso é uma coisa Boa do FNAF 1 Assim Por dificuldade Mas é isso Eu vou parar De ficar conversando Eu espero que vocês tenham Gostado do vídeo Eu só vi agora Que eu acho que o som do jogo Ficou muito alto Mas acontece Espero que vocês tenham Gostado do vídeo E vejo vocês na próxima Provavelmente eu vou trazer Esse FNAF 1 Deluxe Quando eu lançar o remake Tchau Ah E se vocês querem saber Como um extra Eu acabei de vir aqui No cromômetro No cronômetro E deu Eu acho que Mais ou menos Uns 7 ou 8 segundos Pra eu passar Eu podia ter passado Então é possível Só essa informação mesmo Tchau